Bom dia pessoal, tudo beleza? Galera, estou chegando aqui para fazer mais um vídeo aqui para o canal E é o seguinte pessoal Ontem à tarde eu vim aqui E coloquei a câmera aqui É aqui na roça mesmo A câmera está lá E eu coloquei porque aqui toda noite Daquela direção para cá passa um bicho Eu suspeitei de uma raposa Aí eu vim e coloquei a câmera Para ver se a gente conseguiu mais dele Aqui em volta Está tudo pisado É tudo pisado Toda noite tem esses rastros aqui Aqui tem muito rastro de pré-á também Aí eu coloquei a câmera aqui E vou fazer o seguinte também Agora como está muito cedo E eu percebi muito pássaro aqui O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daí Galera Eu vou tirar ela daí E vou Trazer para cá Olha o tanto de periquito que voou ali Desse pau seco aí E vou trazer para cá E vou colocar aqui filmando A beira desse caldeirão aqui Vou deixar filmando aí até Até mais tarde um pouco Até umas 10, 11 horas mais ou menos Eu vou deixar ela filmando aqui Então pessoal Quem for chegando agora e não for inscrito no canal Se inscreva aí Dê essa força para a gente Ative o sininho das notificações E eu quero agradecer também a todos vocês Que estão chegando no canal Todos os inscritos novos Todos os dias aí Graças a Deus estamos ganhando Muitos inscritos Então agradeço a cada um de vocês Que está chegando no nosso canal aí Para dar esse apoio para a gente Agradeço mesmo de coração Então pessoal Vou estar tirando a câmera dali E vou pular E eu já vi as imagens Saiu uma imagem muito boa Então vale a pena vocês Acompanhar o vídeo aí Foi um pouco rápido Mas valeu a pena É porque eu consegui Consegui a imagem de um animal Grande aqui É muito difícil Então quando a gente consegue Uma imagem Pode ser rápida Pode ser demorada A gente já fica muito feliz De estar podendo ver Esse animal aí Então pessoal Eu vou pôr a câmera lá Depois eu mando as imagens Para vocês aí Tá aí pessoal Já durante a noite aí O animal que vai aparecer aí É Uma raposa Ela chegou bem Na frente mesmo da câmera E eu suspeitei Que ela ia passar Porque todo dia Amanhece rastro Dela Lá naquele ponto Já no caldeirão lá Onde O segundo local Onde eu coloquei a câmera Chega bastante Pombinha branca Que é A pombinha mais comum Aqui Onde eu moro É essa Pombinha branca aí Peço a vocês Que acompanhem o vídeo Que vocês vão ver aí Durante o vídeo A quantidade Que vai chegar aí Junto com Aí Já ia falar aqui Junto com os Golinhas né Que é o coleirinha Não esqueça de deixar Seu like aí no vídeo Compartilhar Com os amigos aí Com seus parentes E ativar também O sininho das notificações Galera Para não perder Os próximos vídeos Olha o coleirinha macho aí Como é Diferenciado Chega um Bentivir agora E já Voa também Em seguida Volta o Bolinho Olha a habilidade Da pombinha branca Até lá E aí E aí Vão vendo aí pessoal, a movimentação aí das pombinhas Não chegou outra espécie, essas foram as duas espécies que a gente conseguiu Mas tem bastante pássaro, porque eu peguei a câmera 11 horas da manhã, se fosse deixar o dia todo Com certeza ia chegar mais espécies aí para a gente estar mostrando E aí 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 Esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo